Eu jamais vou te perdoar por isso. Agora eu vou acabar com esse sujeito. Quem dos dois vencerá? LUTEM! Você é uma coisa degradante. Estou impressionado. Vou te fazer em pedaços! Vou te fazer em pedaços! Vou te fazer em pedaços! Pode começar a pesar! Sou o mais forte de todos! Vou te matar! Vejo que o seu ofício é tudo o que pode fazer! Agora você já era seu velho maldito! Você merece morrer! Vou te fazer em pedaços! Agora você já era seu velho maldito! Agora você já era seu velho maldito! Vou te fazer em pedaços! Você era pobre diabo que só merece a morte! Peguei você! Tempo esgotado! Mas eu vi você era um pobre diabo A luta está apenas começando Este será o seu fim, você ouviu bem? Prepare-se agora É um idiota É agora e nunca Você quer mesmo, não faz isso? Ai, não tem muita energia Você quer mesmo, não faz isso? Até eu estou com triste Técnica não está curada Minha chance de sucesso é de provavelmente menos de 10% Se eu falhar dessa vez Eu sei que não somente o meu corpo vai ficar destruído Vai alguém 10 vezes aumentado! Quem ainda espera que essa técnica não diga que você me for pra mim? E o que foi? Não é só isso que você pode fazer? Não é só isso que você me for pra mim? Não é só isso que você me for pra mim? Não é só isso que você me for pra mim? Mas não sou capaz de contar isso como eu faço. Muita de mim é isso pra alguém tão orgulhoso e ambicioso. E vou destruir a Terra! Pelo menos os instintos de rocadei são muito bons. Parece que finalmente você percebeu o terror de Biosodestruidor. Pelo menos os instintos de rocadei são muito bons. Eu sou o Godita, alusão do Goku como Vegeta. De novo eu tive uma grande decepção. Eu sou o Godita, alusão do Goku como Vegeta. Eu sou o Godita, alusão do Goku como Vegeta. Eu sou o Godita, alusão do Goku como Vegeta. Eu quero mover mais depressa, me ataque de vocês. Não, não se mentiu. De novo eu tive uma grande decepção. De novo eu tive uma grande decepção. Eu pensei que nós possamos voltar a sério. Ahhhh... Ahhhhhhh... Ahhhh... Tô e tô... Ahhhhhhh... Ahhhhhhhhh... Que cara vu que ele lancou te ela! Tanto me atacou com uma viagem! Oh... Adice! Hááááá! Háááááaa! Êêêêêêyêêêêêêêêêêêêêêê squashô! Acho que é hora de acabá-lo, 추! Háááááááh! Você nunca me vem detenar! Mas olha, estou tão surpreso contra você, porque afinal tem que imaginar que eu morreria um milhão de vocês tão facilmente. Ei, não cala aqui! Acho que é hora de agarrar o que é sempre. Para você! Contrar as minhas habilidades, o que foi? O gado comeu sua língua? Continua a me entenderá. Cacaroto! 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 Escolhe a minha luz e eles! Cacaroto! Tua ilícima nova era em um milho do que nunca quis do antes. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL